Não é que eu não gosto do meu meu irmãozinho, até que eu achei ele simpático, sabe? Mas o chato é que ele chora sem parar e nas piores horas. Mas antes dele nascer, eu podia ver o meu irmãozinho sumando um homem bem alto. Meu papai e a mamãe ficam comigo muito mais tempo. Agora parece que é tudo pro meu irmãozinho. Mas até que ele é bonitinho, mas pode ser meu chorão.